GKSDs. Concentuado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like. Deixa o seu like. Hora de piseiro! Sucesso novo pra tocar nos paredões! Bom de cem por cento. Não tenho dinheiro, nem casar de praia, entenda por favor, só ouvi te falar. Se isso importa, eu quero que você saia, porque isso não é amor. Mas se você deseja ter uma paixão, e entregar pra mim seu coração, chega perto de mim. Cometo vou fazer o que eu puder, e agora cê vai ser minha mulher. E vamos viver assim. Se eu te beijar, você me beija de volta. Se eu te agarrar, você me agarra, que eu sou todo seu. Se eu te levar pra casa e pra minha cama, sou eu a quem comando, o seu corpo é meu. Se eu te beijar, você me beija de volta. Se eu te agarrar, você me agarra, que eu sou todo seu. Se eu te levar pra casa e pra minha cama, sou eu a quem comando, o seu corpo é meu. Então beija e beija, agarra, agarra No escuro do meu quarto eu sou todo seu Olha aqui beija e beija, agarra, agarra Sou eu é quem comando, o seu corpo é meu Então beija e beija, agarra, agarra No escuro do meu quarto eu sou todo seu Olha aqui beija e beija, agarra, agarra Sou eu é quem comando, o seu corpo é meu Mas se você deseja ter uma paixão E entregar pra mim seu coração Chega perto de mim Prometo vou fazer o que eu puder E agora você vai ser minha mulher E vamos viver assim Se eu te beijar você me beija de volta Se eu te agarrar você me agarra que eu sou todo seu Se eu te levar pra casa e pra minha cama Sou eu é quem comando, o seu corpo é meu Se eu te beijar você me beija de volta Se eu te agarrar você me agarra que eu sou todo seu Se eu te levar pra casa e pra minha cama Sou eu é quem comando, o seu corpo é meu Então beija e beija, agarra, agarra No escuro do meu quarto eu sou todo seu Olha aqui, beija e beija, agarra, agarra Sou eu é quem comando, o seu corpo é meu Então beija e beija, agarra, agarra No escuro do meu quarto eu sou todo seu Olha aqui, beija e beija, agarra, agarra Sou eu é quem comando, o seu corpo é meu Bom de 100% Hoje vou beber pra esquecer As mágoas que você deixou Cansei de estar sofrendo à toa Eu não quero mais saber de amor Hoje é meu feriado Decidi que vou me embriagar Toda vez que eu lembrar seu nome Numa dose eu vou descontar Eu vou beber pra esquecer Do tanto que me fez sofrer Cansei de estar bancando o palhaço Pra procurar outro espaço pra você viver Eu vou beber pra esquecer Do tanto que me fez sofrer Eu sei que com a dose tô consolado Hoje é meu feriado Resolvi viver pra esquecer você Hoje é meu feriado Eu decidi que vou me embriagar Toda vez que eu lembrar seu nome Minuma dose eu vou descontar Eu vou beber pra esquecer Do tanto que me fez sofrer Do tanto que me fez sofrer Eu sei que é meu feriado Eu sei que com a dose tô consolado Hoje é meu feriado Resolvi beber Eu vou beber pra esquecer Do tanto que me fez sofrer Do tanto que me fez sofrer Eu sei que com a dose tô consolado Hoje é meu feriado Resolvi beber pra esquecer você Eu sei que com a dose tô consolado Me apaixonei, a primeira vez que eu te vi Seu jeito meigo, tão carinhoso Vem me amar, que o meu amor eu te dou em dobro Seu jeito meigo, tão carinhoso Vem me amar, que o meu amor eu te dou em dobro Contigo eu quero viver, quero fazer planos com você Me abraçar, me beijar, quero casar com você Contigo eu quero viver, quero fazer planos com você Me abraçar, me beijar, quero casar com você Bom de cem por cento Lembro bem, o dia em que as conheci Me apaixonei, a primeira vez que eu te vi Seu jeito meigo, tão carinhoso Vem me amar, que o meu amor eu te dou em dobro Seu jeito meigo, tão carinhoso Vem me amar, que o meu amor eu te dou em dobro Contigo eu quero viver, quero fazer planos com você Me abraçar, me abraçar, me beijar, quero casar com você Contigo eu quero viver, quero casar com você Me abraçar, me abraçar, me beijar, quero casar com você Yee, yee, yee